Veja nesse vídeo vários benefícios da girassol para a saúde em geral do nosso corpo. Combate o câncer pelas propriedades antioxidantes do cobre, da vitamina E e do silênio encontrado na semente do girassol. Ajuda no emagrecimento pela ação de aumentar a saciedade e controlar o apetite. A semente do girassol previne doenças cardiovasculares, por ser uma grande fonte de vitamina C que previne derrame, infarto e outras enfermidades. Auxilia no bom funcionamento cerebral. Por ter grande quantidade de vitaminas, o completo B. A semente do girassol é excelente para tratamento de depressão, por ser rica em magnésio que combate os sintomas depressivos. Controla o colesterol. A semente do girassol contém alto nível de fitoesterois e tem propriedades que diminuem o colesterol. Controla os níveis de açúcar no sangue. Ela nivela os picos associados às dietas enriquecidas com açúcar, prevenindo a diabetes. Se você gostou dessas dicas, siga o nosso canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.